Boa noite para quem acompanha o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Para isso, você está dando um clique neste link onde estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, passo a passo, para estar estudando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de contador, contabilista. No caso de hoje, vamos estar resolvendo mais uma questão, a questão 09, que caiu lá na primeira prova do ano de 2012. Ela fala sobre a DFC, o método indireto, as demonstrações do fluxo de caixa, DFC. Então vamos resolvê-la aí juntos. Uma sociedade empresária apresentou o balanço patrimonial a seguir, ao qual foi acrescida uma coluna de variação e também a demonstração do resultado do período encerrado em 31 de 12 de 2011. Então aqui a gente tem o balanço patrimonial já completo, do ano de 2010 e de 2011, e calculada a variação aqui do lado direito. E embaixo temos uma DRE, pronto também, a demonstração do resultado do exercício. E aqui no final ele fala, na demonstração dos fluxos de caixa, elaborada a partir dos dados apresentados, as atividades operacionais geraram no valor D. Aí como sempre temos quatro alternativas, vai da letra A, letra D de dado, e temos que estar encontrando a alternativa correta. Então para estar elaborando a demonstração do fluxo de caixa, a gente precisa ter essas informações aqui, as do balanço patrimonial e da DRE, e a sua variação. Só que o exercício já deu para a gente pronto. E todo o fluxo de caixa é dividido em três grupos principais. Temos o grupo das atividades operacionais, o grupo das atividades de investimento, que está geralmente relacionado ao imobilizado, e temos o grupo das atividades de financiamento. E nesse exercício ele só quer saber, referente ao grupo das atividades operacionais, qual é o valor de caixa que eles geraram. Então é uma questão bem tranquila. A gente vai ter que estar resolvendo lá pelo método indireto, no caso aí, vamos estar resolvendo juntos aqui. Para estar facilitando o exercício, eu coloquei do lado esquerdo aqui o enunciado, e do lado direito eu coloquei a solução do exercício. Vamos estar resolvendo lá juntos aqui, mostrar o que foi feito. Então... Na demonstração do fluxo de caixa, a gente começa sempre aí pelo método indireto, no caso, a gente começa com o lucro do exercício. O lucro do exercício é o resultado aqui da nossa DRE, resultado líquido do período, 69 mil. E depois a gente vai ter que fazer diversos ajustes nele, para depois descobrir qual é o valor que foi gerado nesse nosso fluxo de caixa. Então, toda a DFC vai começar aí com o lucro do exercício, e depois sendo feitos os ajustes. Na DFC, pelo método indireto, é meio que ao contrário. Por exemplo, a depreciação, que você está acostumado a ser uma despesa e vem diminuindo na DRE, no fluxo de caixa ela faz o caminho inverso, ela vem somando. Então, a depreciação ela soma, duplicados a receber, se você está acostumado com o valor positivo, ele vai ser negativo. Então, tem essa curiosidade aí no fluxo de caixa. Justamente, por você estar fazendo um ajuste, tem que fazer o caminho inverso, para poder estar encontrando aí o fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, o que foi feito aqui? Pegamos aqui o valor de 69 mil, que foi o resultado líquido do período, o nosso lucro, e ajustamos ele com a depreciação. A depreciação, ela teve uma variação aí de 11.500 negativa, a depreciação foi negativa, e o nosso fluxo de caixa ela entra positiva. Então, 69 mil do lucro, mais 11.500, chegamos ao lucro ajustado, no valor de 80.500. Daí então, agora a gente vai pegar e fazer outros ajustes. Por exemplo, a conta duplicados a receber. A variação da nossa duplicados a receber, ela foi de 34.500 positiva. Já no nosso fluxo de caixa, entra negativo, entra diminuindo. Você viu que é tudo o contrário. Aí o estoque, ele teve uma variação positiva de 23.000, os nossos estoques. Aqui no fluxo de caixa, ele entra negativo. Fornecedores, contra fornecedores, teve uma variação de 96.600, ele vai entrar positivo aqui no nosso fluxo de caixa também. Por que o fornecedor entra positivo? Pensa comigo. Se o fornecedor está, vamos supor assim, está te emprestando a mercadoria, você vai pagar só lá na frente. Então, tem um impacto positivo no seu caixa. Porque você está trabalhando com a mercadoria deles e não está precisando pagar. Não está saindo dinheiro do seu caixa naquele exato momento. Então, o fornecedor tem um impacto positivo no seu caixa. Imposto de renda e contribuição social a pagar, é a mesma coisa. Apesar que ele aumentou o seu imposto de renda e contribuição social a pagar, ele ainda é uma conta a pagar. Você ainda não saiu nada do seu caixa. Portanto, tem um impacto positivo no seu caixa, uma vez que não sai dinheiro dele. Então, é por isso que ele tem esse impacto positivo aqui também no imposto de renda e contribuição social a pagar e fornecedores. No caso, 4.400 para o imposto de renda e contribuição social a pagar. Então, a gente apenas copiou o valor aqui, de 4.400, a variação, e passamos aqui no nosso fluxo de caixa. Fazendo a conta aqui então, como tinha a básica, vamos chegar no valor aqui de R$161 mil, que nada mais é do que o lucro do exercício, R$69 mil, mais R$11.500, chegar a um lucro ajustado de R$80.500. Aí R$80.500, menos R$34.500 duplicados a receber, menos R$23 mil de estoques, mais R$96.600 fornecedores, e mais R$41.400 de imposto de renda e contribuição social a pagar, vamos chegar no valor de R$161 mil. Portanto, o fluxo de caixa das atividades operacionais geraram R$161 mil, gabarito letra D de dado. Então, o fluxo de caixa é um assunto realmente complicado, principalmente pelo método indireto. No começo, gera muita confusão, porque você está acostumado, como eu já disse, a depreciação, que é um item que ela entra diminuindo na DRE, aqui é totalmente o contrário, ela entra somando. A depreciação, no caso, ela entra somando justamente por causa disso também. Apesar de ser uma despesa, ela não sai do seu caixa, então por isso que ela tem um impacto positivo no caixa. Quando você deprecia, não necessariamente você tem que pagar um valor de dinheiro, não sai dinheiro do seu caixa, apesar que é uma despesa. A duplicados a receber também, ele quando aumenta, a duplicados a receber ele aumenta, significa que você está vendendo sem estar recebendo dinheiro, então ele tem um impacto negativo. O aumento de estoques, por que o estoque quando aumenta, ele entra negativo no fluxo de caixa? Justamente por causa disso, você está comprando mercadoria, está saindo dinheiro do seu caixa, porque você está pagando. Então, estoques aí, ele entra negativo. Fornecedores, como eu disse, é uma conta que o fornecedor está te emprestando, bem dizer, está te dando a mercadoria, você não está pagando naquele momento, portanto tem um impacto positivo, você vai pagar só lá na frente, o fornecedor, naquele exato momento quando você pagar, vai ter impacto negativo, mas nesse exato momento aqui, ele é positivo. Imposto de renda e contribuição se apagar, é uma conta assim, que apesar que você vai ter que pagar lá na frente, nesse exato momento, você não está pagando nada, então não está saindo dinheiro do seu caixa, justamente por isso, ele tem um impacto positivo no caixa também. Então, tem que estar observando isso, é tudo meio que ao contrário. Praticando exercícios como esse, você assimila bem, e não confunde mais não. O método indireto, inclusive, é mais fácil que o direto. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês enviem o e-mail para o contabilidadetv, arrobaoteemail.com, vou estar tendo o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link, onde estou passando o mouse, para estar se inscrevendo, é muito fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a muitas questões comentadas, passo a passo a resolução, material totalmente gratuito, para estar estudando por exame de suficiência. Recomendo também estar lendo o CPC 03, caso você tenha mais dúvidas sobre o fluxo de caixa, é só estar entrando no site do cpc.org.br e o material é gratuito, você pode estar baixando e tirando suas dúvidas sobre a demonstração do fluxo de caixa. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço, valeu!